Com o aumento de casos confirmados de dengue em Vitorino, uma verdadeira força-tarefa foi organizada pela administração municipal com o apoio de representantes de entidades. O trabalho começou pela manhã. Foram formados seis grandes grupos de servidores municipais e voluntários, que receberam equipamentos de segurança e as instruções necessárias para visitar residências e estabelecimentos comerciais em vários bairros da cidade. Os moradores receberam orientações enquanto entulhos eram retirados dos terrenos. O grande objetivo é eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da doença. O dia D, uma grande campanha Vitorino contra a dengue, uma mobilização em toda a cidade de Vitorino, com uma equipe com mais de 100 pessoas trabalhando em um mutirão de limpeza, onde o grande objetivo é diminuir o potencial de proliferação do mosquito da dengue. Vivemos essa crise epidemiológica da dengue, onde nós temos mais de 80 casos confirmados somente na última semana aqui no município de Vitorino. E hoje, envolvendo a sociedade, envolvendo toda a estrutura do serviço público, são seis equipes divididas estrategicamente na nossa cidade, para que durante esta manhã a gente possa fazer uma varredura completa, retirando, recolhendo entulhos, garrafas, vidros, plásticos, ou seja, todos os materiais que potencialmente possam acumular água. O último boletim emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Vitorino apontou 389 notificações de dengue, 174 casos autóctones confirmados e oito casos importados. Legenda Adriana Zanotto